OVNIs OVNIs são objetos de origem e propósito desconhecidos. Eles podem ser desde artefatos militares desconhecidos, como fenômenos atmosféricos mal interpretados, como objetos de origem não terrestre. Esses objetos, admitindo a origem não terrestre, eles têm múltiplas formas. Eles podem ter, desde a forma discoide clássica, como formas absolutamente inusitadas, como tambores, triângulos, quadrados, bolas de luzes. Ufologia é o estudo dos objetos voadores não identificados. É o que a própria sigla do original inglês UFO definindo, né? Objetos voadores não identificados. E acho que a pessoa, ela não se torna um ufólogo. Ela nasce ufólogo. A coisa começa bem antes, bem lá atrás. Ela começa a se interessar por coisas insólitas, pelo mistério, pelos UFOs e pela ficção científica, que foi o meu caso. O Brasil, ele tem três casos muito famosos, não só para a ufologia brasileira, mas para a ufologia mundial. Quatro últimos meses do ano de 1977, quando a aeronáutica assumiu a investigação de luzes que atacavam a população da região cujo epicentro era Colares, no estado do Para. As luzes atacavam as pessoas, supostamente sugavam o sangue das pessoas e elas entravam numa fraqueza generalizada, demoravam para se recuperar, algumas nem chegavam a se recuperar. E toda a documentação referente a essa investigação está disponível para consulta pública no Arquivo Nacional de Brasília. 21 objetos foram detectados por vários radares da região Sudeste e Centro-Oeste e caças foram enviados na perseguição desses objetos. Um documento que nós tivemos acesso, muitos anos depois dessa operação, dava conta de que esses objetos provavelmente voavam sob controle inteligente, justamente por conseguir voar informação e conseguir manter distância de quem nos perseguia. Nós temos evidências circunstanciais. Nós não temos nenhuma foto, nenhum documento, nenhum parafuso da suposta nave que caiu. Nos dias que antecederam ao testemunho daquelas meninas que viram a criatura num terreno baldio da cidade de Varginha, o casal de fazendeiros viu um objeto em evidente dificuldade técnica, voando de forma bastante instável, soltando fumaça, e que teria caído atrás de uma montanha. Em pouco tempo, o exército chegou na região e fez, cercou todo o perímetro de forma que ninguém mais conseguia se aproximar. Poucos dias depois disso, aquela criatura teria sido vista. A gente encontra registros, até mesmo em paredes de caverna, feitos pelo homem pré-histórico, relatando coisas semelhantes. Então, isso acontece há muito tempo. O Brasil, desde 2008, vem registrando, ano a ano, o aparecimento de marcas e implantações. Esses casos, eles estão amplamente documentados, e mais de 20 mil páginas de documentos oficiais já foram liberados. Não só em relação a esses três casos que eu falei pra você, mas desde a década de 50, quando nasceu o primeiro órgão oficial de estudo de ufologia, chamado Cione, desde essa época, foram gerados documentos que estão à disposição de qualquer pessoa no Arquivo Nacional. Você acredita em extraterrestre? Tem medo de estar sendo monitorado por outro planeta? Os ufólogos, aqueles que investigam a existência de vida fora da Terra, estão em festa. Calma, não apareceu nenhum disco voador por aí, mas o Departamento de Defesa dos Estados Unidos liberou três vídeos que revelam fenômenos aéreos não identificados. Nos áudios, pilotos da Marinha Norte-Americana se surpreendem com as imagens. As imagens não são novas. Foram feitas em janeiro de 2015 e novembro de 2004. Ano passado, o governo dos Estados Unidos havia confirmado a veracidade dos vídeos. Mas faltava ao Pentágono liberar o acesso às imagens, o que só aconteceu na última semana. Existe um fenômeno. O fenômeno é real. Existe o fenômeno OVNI. Esse fenômeno é avistado, inclusive, por forças armadas do mundo todo. Enquanto os apaixonados pelo assunto comemoram, os cientistas ponderam. É que o próprio Departamento de Defesa americano, ele não chama mais de OVNI, né? Ou UFO em inglês, né? Que é objeto voador não identificado. Eles chamam de fenômenos aéreos não identificados. Então, é uma nova sigla que nós vamos ter que aprender agora, que em inglês é UAP, que a gente fala. Essa mudança veio depois de vários estudos, de milhares de relatos que foram captados aí no mundo inteiro. E chegou-se à conclusão que boa parte desses relatos, na verdade, não eram causados por objetos, mas sim por algum fenômeno que, naquele momento, não tinha explicação, mas que depois podia ter até tido uma explicação. Sempre que surge alguma coisa diferente lá em cima, desperta uma curiosidade enorme aqui embaixo. No início dos anos 1980, a ameaça da chegada de um disco voador em uma cidade do interior do Rio de Janeiro reuniu milhares de pessoas, quando ainda era possível se aglomerar pra ver o OVNI chegar. Mas tudo não passou de fake news. Curta-metragem Efeito Casimiro, lançado em 2013, voltou ao local que reuniu cerca de 10 mil curiosos à espera dos extraterrestres. Você imagina, numa sexta-feira, você reúne os amigos, entra no carro, você não tá indo pra uma festa, você não tá indo pra um jogo de futebol, você não tá indo pra um show do Paul McCartney. Não, meu amigo, você está indo assistir o pouso de uma nave espacial. A possível vinda dos jupiterianos foi levada a sério pela prefeitura da cidade, que convocou o exército e criou até cerimonial para receber os visitantes. Em meio a mitos e verdades, uma pergunta a ciência ainda não conseguiu responder com exatidão. Será que estamos realmente sozinhos? O que a gente tem hoje? Hoje, a gente afirma que a gente não conseguiu contato com nenhum tipo de vida. Então, se a vida existe no universo, aí fica na questão de cada um. A investigação continua e esse ano tem viagem espacial marcada pra descobrir se realmente há vida fora da Terra. Esse ano tá indo uma nave chamada Perseverance, é um robô, é um jipe robô igual o Curiosity da NASA. Tudo corrido de acordo com o que tá planejado, vai em julho, e ele tá levando equipamentos pra procurar vida microbiana em Marte, ou fósseis de vida microbiana. Marte pode ter tido vida no passado e isso pode estar fossilizado. O Perseverance, que é o nome desse robôzinho, ele pode encontrar esse tipo de vida. Não, e tem mais, deixa aí. Deixa aí, velho. Tem mais, tem mais. Avião ou disco voador? Não pode ser disco voador porque... Pode deixar, porque tem aí o cara que fechou a imagem, ó. Saiu um monte de televisão americana, hein? É o pau que vai, ó. Os ETs. Tem o ET de Varginha, agora tem o ET do Brasil Urgente. Tá vendo aí, Gostinho? O negócio é redondo. É redondo, hein? Avião não é, hein? Avião não é. Sei lá. Deus me livre, velho. Ranquei fora. Deus me livre, velho. Certei de banda. Aí tá escrito aí que... Ficou conhecido. 2.500 km por hora teria passado, segundo o que apareceu aí na publicação. É. Não tem nada que anda essa velocidade aqui, não. Mas não sei que seja um experimento. Os políticos fugirem do país antes que a coisa acabe. Acho que eles estão indo embora. Os ETs estão indo embora. Acho que eles não querem passar rasgado ali. Mas será que não é... Será que não é o ET que tá jogando esse negócio de nós, não, Gostinho? Ah, não é, não. Vai saber, né? E os caras estão achando que o ET é o Felipe Kine, coitado, que ele tá na tela ali, ó. Estão achando que é o Felipe Kine que tá ali. Poxa, mas foi legal isso, hein? O quê? Interessante isso aí. Impressionante. É, rodou o mundo inteiro. Rodou o mundo inteiro. Põe de novo, ô, Daniel, quando fecha na imagem que parece um ovo o negócio lá. Ó, primeiro que passa num pau, olha lá, velocidade, 2.500 km por hora. É. E aí, tan 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 tan... Como é que é a música do Arquivo X? Tem... É... Põe o disco só, olha lá. Daniel Monstro. Ó. Altinho, sei lá quem pegou. É... Agora o ET. Chama um Boulder. E aí, Scully. Ai... Ih, Agustinho, é ET mesmo, hein? Tá com jeitão, hein? Ó, o trem não tem janela, Agustinho. O trem não tem janela, hein, Agustinho? Não tem, não tem. Não tem asa. É... É... É diferente, hein? É... 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 Com o tempo os extraterrestres do cinema foram ficando cada vez mais assustadores. A감us! Pode dizer isso? Pode dizer, Ete? Mas também tivemos ETs bem amigáveis. É-te! Quem não se emocionou com essa despedida? Você acredita em extraterrestres? Não. Nunca vi. Não acredito? Não acredito. Acredito que sim, possa ser. Será que nós estamos sozinhos no universo? Acho que não, hein? Você é um alienígena. Para você, eu sou. Pouco tempo depois, na China, este homem divulgou fotos do que seria um extraterrestre capturado em uma armadilha. Mas tudo não passava de um boneco de borracha. O homem chegou até a ser preso por cinco dias, acusado de perturbação da ordem pública. Mas nem tudo são farsas. Não é de hoje que aparições de supostos animais. Extraterrestres ganham destaque na TV e, principalmente, na internet. E nessa, sempre ficamos pensativos. Afinal, será que estamos sós no universo? Pouca gente sabe, mas o interior paulista guarda uma história surpreendente, envolvendo um suposto objeto voador não identificado e, também, um possível contato com esses seres de outro mundo. Tudo aconteceu em Lins, a 100 quilômetros de Bauru. Para contar essa história, precisamos voltar do tempo. Precisamente, o ano de 68. Eram os anos de chumbo. O Brasil vivia sob o regime de uma ditadura militar. Naquela época, falar abertamente sobre qualquer assunto polêmico poderia, no mínimo, custar a liberdade. Pois foi neste contexto que Maria Sintra dos Santos decidiu contar, em detalhes, toda a experiência aterrorizante que viveu na madrugada do dia 25 de agosto de 1968, dentro deste hospital. Ela era funcionária deste hospital, um gigantesco complexo que atende pacientes psiquiátricos. Ela diz ter sido testemunha de algo jamais relatado no Brasil até então. Numa entrevista a um radialista da cidade, Maria contou como acordou em plena madrugada, por um barulho estranho. Eu estava dormindo, quando eu acordei, acordei com um barulho, que nem uma embreagem. Abri a janela, quando abri a janela, havia uma mulher lá embaixo. Peguei e disse para ela, espera um pouquinho que eu já vou aí, abrir a porta. Levantei, abri a porta. Quando abri a porta, tinha uma mulher com altura média, clara. Pegou e eu dei a garrafa para ela, eu segui o bebedor. Segui o meu corredor, abri a porta e entreguei a garrafa para ela. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, em baú, em baú. Depois de oferecer a garrafa com água, a mulher resolveu ir embora. Foram poucos minutos de um contato inesquecível. Foi quando ela descobriu que não era algo deste mundo. Pela vez de pegar e ir para o caminho, ela entrou no canteiro. Quando ela entrou no canteiro, tinha um aparelho, o Arthur, essa altura assim. Ela entrou com a maior facilidade. Entrou, o mesmo barulho que fez para descer, foi para subir. Subiu, subiu, que escureceu tudo, pagou toda a luz, que não escureceu só para o tratão, no miando. Daí eu gritei bastante, teve gente que ouviu. Mas como é lugar de fazer internação, pensou que era a internação que estava fazendo. Maria Sintra descreveu como era o objeto voador, que brilhava e tinha formato de um cinto. E logo, eles trataram de entrevistar a funcionária do hospital. E não foi só isso. Oficiais da Força Aérea Brasileira abriram uma investigação formal para relatar ao alto comando tudo o que ela tinha visto e presenciado. Os documentos que o jornalismo da Record TV Paulista teve acesso são do Arquivo Nacional e foram abertos só agora, depois de quase 50 anos. Muitos estão apagados parcialmente, mas mostram o relato de Maria Sintra aos militares. No documento, ela conta em detalhes a experiência. A mulher chegou a fazer um desenho de como era a suposta nave. Fotos dos militares mostram a janela de onde ela teria visto. E o mais surpreendente, a mulher indicou no chão o local exato do pouso. Quem morava aqui na época se lembra da movimentação dos militares. Aos 91 anos, seu Plácido diz que o caso gerou pânico em muita gente. Muita gente que não saiu de casa ficou, vamos dizer assim, amedrontados e ficaram em casa em pânico. Pensando que se ele saía, ele podia ser raptado, ele podia ser levado. Então, interessante que o que eles falavam era o seguinte, ele poderia ser levado pelo disco voador. E depois não voltava mais. Então, esse foi o comentário geral da época. Estudiosos em casos de extraterrestres, dizem que a história de Lins é uma das mais importantes da ufologia brasileira e até mesmo mundial. Afinal, Maria Sintra viu e teve contato com o suposto ser de outro planeta, o chamado contato imediato do terceiro grau. Será que estamos sozinhos? Pode ser que não. Mas com o avanço da corrida espacial que vimos nessa série, tudo indica que antes de um marciano aparecer por aqui, seremos nós humanos que faremos uma visita por lá. E aí Legenda Adriana Zanotto